3 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze, que dá aí, somando aí, 9 esfora, 7. Ah, moleque, que é matemática, rapaz, pura e aplicada. 3, 2, 1, EBC em Tóquio, valendo! Salve, salve, galera! Beleza? E um salve especial pra mulherada, né? Que participação absurda, hein? Com essa última medalha de ouro conquistada pela Ana Marcela Cunha na Maratona Olímpica, essa já é a melhor participação das brasileiras em uma Olimpíada. Aliás, que bela prova fez a Ana Marcela, hein? Largou mal, reagiu e garantiu o lugar mais alto do pódio. Ela nadou tão bem que até o peixinho abriu espaço pra ela passar. Com esse resultado, essa já é a melhor participação feminina, não só em quantidade, como também em qualidade das meninas do Brasil. O melhor resultado tinha sido lá em Pequim, com 2 de ouro, 1 de prata e 4 de bronze. Agora, a mulherada já tem 3 de ouro, 2 de prata e mais 2 de bronze. 7 no total. Mas a gente ainda tem a Bia Ferreira lá em Tóquio, que já garantiu medalha, mas ainda luta pra tentar chegar na final. E quem sabe, ganhar mais uma medalha de ouro aí. E eu acho que vai ser de ouro mesmo, hein? Ou seja, mulherada brasileira já tem pelo menos 8 medalhas garantidas. E olha que ainda tem o vôlei feminino, que tá bem, viu? Venceu as russas e está a uma vitória pra garantir outra medalha feminina para o Brasil. Esse desempenho fantástico da mulherada tá ajudando e muito o time Brasil a chegar perto e, quem sabe, bater o recorde de medalhas em uma única edição dos Jogos, que é de 19. A gente já tem 18 garantidas. Estamos mais perto do que nunca. Então é torcer pra mulherada seguir nessa pegada, que com certeza a gente passa o desempenho das Olimpíadas de 2016 lá no Rio de Janeiro. Por hoje é isso. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Siga a hashtag EBC em Tóquio e dá um pulo lá no site pra ficar bem informado, beleza? O endereço é agenciabrasil.ebc.com.br. Valeu, galera! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri